Bom dia, bom dia, está frio, janeiro parece que nunca mais acaba, isto parece que tem 50 dias o mês, o mercado está a cair, portanto isto não há muitos motivos assim sinceramente para sorrir e tal, para estar bem disposto, mas vá, vamos lá pessoal, aguentar aqui, firmes e irtes, ali, como uma barra de ferro já dizia o outro, não sei se são da mesma geração que eu se lembram disso, mas cá estamos nós pessoal, é aguentar, é aguentar aqui, bem, ontem houve notícias sobre o Fed, eu agora não vou falar neste episódio sobre isso, falo depois noutro relativamente às notícias, mas agora também digam se preferem assim vídeos mais pequeninos partidos ou se preferem tudo num, deixem lá nos comentários também para me ajudar. aqui na organização, está bem? Portanto, hoje vamos só falar sobre análise técnica, algumas moedas, há algum tempo que eu não falo sobre algumas moedas, mas fica desde já o aviso, sempre que estamos a falar de altcoins, elas estão diretamente ligadas à BTC, diretamente ligadas a Ethereum, portanto, há sempre momentos em que elas são cavalinhos selvagens e tomam autonomia própria, mas, por normas, estão muito interligadas, principalmente quando o mercado está a cair, portanto, tudo o que eu vou dizer, se a BTC, de repente, muda, o que vai acontecer é que as altcoins também vão mudar, portanto, a vida é mesmo assim, ok? Portanto, vamos falar só, isto obviamente tem que fazer com o texto da BTC, não posso fazer um episódio sem falar só de Bitcoin. Bem, aquilo que nós podemos constatar aqui é que nós estamos a levar marteladas desde lá de cima de novembro, não é? Dos 69 mil, ai que saudades, 69 mil. Portanto, temos que levar a cacetada, portanto, fazendo os tais altos mais baixos, portanto, estamos em clara tendência de descida e até prova em contrário, caros amigos, a probabilidade maior é descida, ok? Agora, podemos estar, aquilo que nós podemos encarar é se estamos efetivamente num fundo, se estamos a começar a lateralizar e é isso que eu também vos trago aqui hoje. Mas, parece-me a mim, pelo menos a probabilidade maior é que esta descida pode começar a abrandar neste momento, até porque nós temos, como vocês estão a ver aqui, esta zona aqui, a verde, e já foi referida imensas vezes, portanto, já sabem os motivos. Entre os 30 e os 35 é uma zona de forte suporte para a Bitcoin, portanto, cair daqui, assim, a linha reta é muito, 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 muito pouco provável, porque esta estrutura é uma estrutura aqui forte. Portanto, isto poderá partir, mas demora algum tempo, o cimento não parte numa apenas martelada, a esfera-ovite sim, isto é mais cimento do que esfera-ovite. Portanto, agora, aquilo que nós podemos estar a ver, até porque o índice de volatilidade aqui no BBWP já está a aproximar-se, sim, de valores mais altos. Não estamos nos 100%, portanto, até podemos ter alguma volatilidade, mas a tendência, se nós olharmos mais para trás, e sempre que tivemos aqui, começámos a ficar mais alaranjados, vermelhos, aquilo que nós podemos constatar é que, por exemplo, aqui, o preço começou a lateralizar. Onde é que eu tenho os meus bonequinhos? Aqui. O preço aqui começou a lateralizar. A última vez que também esteve aqui, o preço também depois começou a lateralizar. Portanto, podemos ter, aqui também a mesma coisa, o preço começou a lateralizar. Podemos ter alguma alcalmia relativamente à descida barra subida. Portanto, o que nós podemos ter é, neste momento, uma certa lateralização. Eu até coloquei aqui duas linhas a branco, tendo em conta os dois raios que poderão servir-se como base ou como suporte e como resistência desta possível lateralização. Agora, ficarei mais bullish se nós quebrarmos esta linha horizontal e diagonal para cima. Se quebrarmos aqui para baixo, não estarei totalmente bearish, mas significa que a estrutura de fundo será mais cá em baixo e podemos estar, depois, a aproximar-nos por uma queda maior. Agora, esta linha branca pode estar aqui, como também pode estar aqui nesta zona, mais ou menos, como vocês estão a ver, que é uma zona de forte resistência. Portanto, eu coloquei aqui, por causa com esta resistência aqui também. Portanto, a seguir vai logo haver uma resistência também mais acima. Portanto, isto aqui são resistências acima de resistências. Portanto, a BTC ainda está, neste momento, entalada com um peso enorme nos ombros para conseguir recuperar isto. Portanto, vai demorar o seu tempo. Não é uma coisa para fazer numa semana. Isto vai demorar meses. se, efetivamente, não continuarmos a cair e aguentarmos aqui esta estrutura. Até porque todo o cenário macro não está, efetivamente, bom. Bem, vamos falar, então, sobre altcoins. Onde é que eu tenho isso? Acho que tem aqui na shortlist. Vamos falar sobre Solana um bocadinho. Agora vou tirar aqui isto. Ou melhor, vou pôr os indicadores normais. E aquilo que nós podemos ver é que Solana perdeu estrutura. Reparem aqui esta linha aqui, diagonal a branco, porque tem uma estrutura que já vinha, que começou a ser formada em dezembro de 2020. Portanto, uma estrutura de dois anos. E ao perder estrutura, peço desculpa, agora vamos mudar isto para uma semanal. Aquilo que eu, como a perspectiva macro, não vejo na diária. Reparem aqui, é claramente evidente. E neste momento, a partir do momento que perdemos estrutura, é um virado de página, como eu costumo chamar. Ela começa depois a encontrar um fundo, um sítio onde se vai sentar para fazer uma estrutura de fundo e depois começar novamente a subir. Portanto, é isso que nós estamos neste momento a assistir. Perdemos também aqui um suporte muito importante aqui da zona aqui dos 140. Cruzámos as moving averages de 8 períodos e de 21 períodos. E neste momento, a zona mais interessante para Solana, na minha opinião, é claramente a zona aqui dos 46, 47, 50 dólares, 50, 60. Não só pela retração de Fibonacci aqui da Golden Zone, mas também todo este suporte que aqui está. Portanto, Solana, para mim, vai estar bastante apetitosa se entrar entre os 20 e os 50 dólares, mais ou menos. Agora, vocês falam, que exagero, não sei o quê. Pessoal, é assim, se isto foi um bear market, não é exagero nenhum. Até pode nem ficar por aqui. Portanto, Calmex, com as provisões otimistas, vamos ser um bocadinho realistas. Portanto, o principal suporte, reparem, nós não temos suportes aqui na semanal. E o principal suporte está, e começa aqui na zona dos 47. É claro que, como podem dizer, na diária há, e evidentemente há, reparem, até onde está a retração aqui de Fibonacci, é exatamente nesta zona aqui assim. Aliás, ela já reagiu, reparem, aqui a zona dos 81, ela mal tocou, reagiu logo. Portanto, aqui temos uma zona aqui de suporte e uma zona reativa, mas não tem de longe o mesmo peso e a mesma força que toda esta estrutura aqui tem. Portanto, vimos aqui, podemos perfeitamente reagir, subir um pouco e depois continuar a cair e vir finalmente fazer uma estrutura aqui de fundo. Mais uma vez, depende da Bitcoin, depende da Ethereum, e até podemos, por exemplo, pode perfeitamente acontecer um cenário deste género. Neste momento nós estarmos a reagir, reagimos naquela zona que eu mostrei há pouco, vimos cá acima, sermos rejeitados aqui nesta resistência, e depois vir novamente cá para baixo, e isto demorar semanas barra meses. Portanto, isto não é uma estrutura, isto não é uma análise para amanhã. Estão amanhã subir, ah, o Alex está bem grande. Não, não, isto também estamos a falar de semanas, meses. Avalanche. Avalanche ainda está numa zona de suporte, uma zona de suporte importante. Ela perdeu uma estrutura muito bullish, que era aqui este bullish pennant, portanto, até aparentava estarmos a continuar uma tendência de subida ao estudante projeto, como vocês sabem também. Mas, efetivamente, nós mal quebrámos esta estrutura, houve uma derrocada total. Perdemos o moving average dos oito períodos também, que é normalmente bom, já estava a apontar para baixo, o que também não é bom. Portanto, fizemos aqui um barriers for test nessa linha móvel, e pimba logo a seguir. E onde é que nós caímos? Tal como eu referi há bocado em Solana, a zona de suporte principal está aqui, portanto, ela está a reagir exatamente aqui. E os suportes é isso mesmo, são zonas de pausa, ou um degrau, digamos assim, uma zona de reação, mas não quer dizer que fique por aí. A zona principal, para mim, continua a ser, ou melhor, acho eu que será esta zona aqui, dos 37 aos 24. Reparem, não só pela retração de fibonacci que aqui está, mas é também a zona de fortíssimo suporte, ainda mais importante do que este. Portanto, nós podemos, mais uma vez, como eu referi há pouco, podemos ter este movimento de subida, sermos rejeitados aqui assim, na zona aqui de resistência, dos 88, vir novamente, estar, começar a partir, a partir, a partir, até que depois quebra, finalmente. Portanto, eu estou com os óculos barriers porque o mercado está com tendência de descida. Se o mercado estivesse com uma tendência de descida, subida, eu obviamente que estaria com outra análise, e agora estou a olhar mais para baixo do que estar a olhar para cima, ok? Portanto, uma zona muito importante, vamos ver se ela aguenta, está a fazer neste momento uma Dolce Candle, uma vela de pausa, uma vela de, ou até de possível inversão, mas é importante aguentar isto. Agora, nível de estrutura macro, não perdemos estrutura, ou melhor, peço desculpa, perdemos estrutura aqui, na zona aqui dos 86, mas é uma estrutura de mais curto prazo, digamos assim. Agora, de uma estrutura de mais longo prazo, ainda não podemos dizer que perdemos essa estrutura, porque os baixos mais altos estão claramente aqui vincados, principalmente estes dois aqui são claramente vincados, têm uma retração profunda. Portanto, esta linha aqui de suporte diagonal, para mim, é uma linha importante, casa até com a zona aqui de retração, portanto, vamos ver se não será esta zona aqui de suporte que nós devemos ver em avalantes. Mas, para já, está-se a aguentar bem, mas a tendência, até prova em contrário, é de descida, meus caros. E, Gold ou Eggled? Eggled é a mesma coisa, perdeu aqui a sua estrutura, não é? Ascendente, de mais curto prazo. Temos aqui a estrutura diagonal, que sim, uma estrutura de longo prazo também foi quebrada, portanto, tivemos uma vela de rejeição. Ai, ainda bem, eu vendia, ainda bem para mim, eu vendia esta aqui. Esta corra bem. Tivemos aqui uma Gravestone Dolce Candle, não é bem, é mais uma Shooting Star. Tivemos aqui uma Shooting Star, depois com o padrão 3 pins, claro, inversão, viemos fazer um pouco de suporte aqui diagonal, tínhamos aqui suporte horizontal, aqui também na zona dos 220 e tal, 250, lateralizámos, não conseguimos aguentar, e depois nova queda. Portanto, neste momento, a principal resistência está aqui, e é aqui que Eggled tem que conseguir quebrar. Temos aqui Moving Average também a fazer pressão de queda. Portanto, neste momento estamos com uma Dolce Candle numa zona de suporte também importante, e nós podemos ter perfeitamente um movimento de ascensão nas próximas semanas, até porque já temos um stock asset RSI há muito tempo cá em baixo, um RSI também há muito tempo cá em baixo. Portanto, se nós tivermos um bounce, é o que eu digo, depende da BTC também, se nós tivermos um bounce até esta zona aqui dos 207, não irá apenas ser uma confirmação que ainda estamos em tendência de descida. Se por acaso virmos este movimento, em que nós quebramos mais ou menos, temos que ir para um time frame mais curto, para ver isto melhor. Por exemplo, aqui, se nós virmos um quebrar desta linha diagonal aqui a branco, já ficarei mais otimista com Eagle, mas, para mim, verdadeiramente otimista é fazer suporte nesta zona. Portanto, para já, pode ser apenas uma tendência descida, em que o novo suporte, se não aguentarmos esta zona, o novo suporte vai ser aqui, a zona aqui dos 80... 60, 66... 90 dólares. Portanto, é muito bom que, pelo menos, aguente esta zona, porque se não aguentar esta zona, a queda ainda vai ser maior, e nós não temos... É o problema destas moedas, sobe muito pressa, depois não têm suportes, basicamente. E depois o outro suporte mais abaixo, é a zona aqui dos 28, que num bear market pode perfeitamente acontecer. Aliás, isto pode perfeitamente estar a fazer algo deste género. Pode perfeitamente estar a fazer um head and solar. neste momento. Ok? E se fizeram um head and shoulders, o breakout será para baixo, pelo menos a tendência maior, será essa. Portanto, vamos rezar para que não seja isso que aconteça, meus caros. Mas, é esse o cenário, neste momento, que estamos à nossa frente. Luna. Luna é um excelente projeto. Muito bom mesmo. Neste momento, Luna está ainda numa estrutura ascendente. Não quebrou a sua estrutura ascendente, pelo menos de longo prazo. Zona de suporte diagonal que está, é onde ela está a reagir neste momento. Mas, já perdemos suporte a moving average de 8 períodos. Estamos a fazer suporte a moving average de 21 períodos. Suporte principal horizontal está entre a zona dos 33 e a zona dos 50 dólares. Portanto, mesmo que percamos esta zona, este suporte vai aguentar durante algum tempo. Não é uma moeda que irá cair vertical até cá mais abaixo. E se nós não aguentarmos esta zona, para mim, o suporte principal vai estar aqui. Entre os 20, 18 e os... Isto aqui é 12 e 13. Não só pelas retrações de fibonacci, mas também por esta estrutura que aqui está de suporte. Se isto também não aguentar, obviamente que teremos aqui a falar de valores dos 4 a 8 dólares. Portanto, são estes patamares. Mas, com calma, vamos ver se Luna aguenta esta zona aqui assim. Portanto, vamos lá ver como é que isto está também. Pronto. Luna parece que, de facto, ainda tem aqui margem para cair. Mas, é o que eu digo. É um excelente projeto. Vamos ver se os fundamentos também a defendem um pouco. Portanto, na minha opinião, zonas de entrada serão mais ou menos aqui. Mas, com noção que podemos perder esta estrutura. E se perdemos isto, vimos cá mais abaixo. Agora, a zona mais apetitosa será, efetivamente, aqui mais abaixo, para fazer provavelmente DCA. Ok? Agora, Cardano. Cardano está no limite, pessoal. É assim, eu tinha falado que esta zona era uma zona muito interessante e uma zona de compra, na minha opinião. E ela reagiu, mas não teve, efetivamente, força. E não teve força porque o mercado geral não permite. Portanto, não há aqui moedas super heroínas. Portanto, obviamente que Cardano está a reagir tal como reagiu todo o mercado. Portanto, perdemos moving average, perdemos estrutura, diagonal, neste momento, como vocês estão a ver também, estamos por um fio para uma queda mais agressiva. Portanto, é muito importante Cardano aguentar um dólar. Não só porque é um valor psicológico, mas também é uma zona aqui de estrutura onde houve muita consolidação aqui de preço. mas neste momento as resistências acima de 1,14, por exemplo, já começam a ser bastante pesadas. Não só as resistências aqui à esquerda, aqui de julho, e também de abril, e também de fevereiro, mas agora também já temos essa resistência de dezembro e janeiro. Ou seja, é uma resistência que está a ganhar músculo. Portanto, começa a ser mais difícil Cardano quebrar isto à primeira. Portanto, poderá ter que vir mais cá abaixo, para abastecer, para depois ganhar força, para quebrar essa estrutura. Aqui, se vocês repararem, nós temos a zona principal, e estava a ver se encontrava aqui, mas não estou a ver aqui nada, de facto. Não, esta retração aqui de fibonacci está aqui, mas eu não lhe dou grande valor, porque nós não temos nenhum suporte. A zona mais importante, caso percamos a zona aqui de 1 dólar, será, na minha opinião, os 30 e tal cêntimos. É, na minha opinião, o valor que... Os 50 e cêntimos pode ser por uma questão psicológica, mas a nível de análise técnica, não há aqui nada. É um vazio. Temos só aqui a retração de fibonacci, mas a nível de suportes, para mim, eu valido o fibonacci com o suporte, e nós não temos aqui nada. Agora, podemos ter perfeitamente um cenário de queda, bearish retest aqui assim, e depois continuação de queda a estes valores. Isto é um cenário bearish, é um cenário negativo, como é óbvio. Também podemos estar a fazer aqui um head and shoulders, tal como falei com e-gold, e depois continuámos a cair. Zona importante a conquistar, é a zona aqui de 1.46, e fazer suporte aí. Portanto, se nós passarmos de 1.46, fizermos suporte, aqui vai ser bom, e significa que estamos, provavelmente, a criar uma nova estrutura ascendente, o que vai ajudar aqui a cardano. mas eu não vejo nada no cenário, assim cenário a nível de cardano, para me justificar estar muito otimista. Polkadot, Polkadot perdeu estrutura, ok? Fez aqui um head and shoulders, claramente, aqui assim, também, head and shoulders, e depois quebrou, quebrou também a sua estrutura diagonal, e neste momento, veio fazer suporte, aqui assim, principalmente, aqui assim, nesta zona aqui de janeiro, e também de junho. Portanto, é uma zona de suporte, é uma zona reativa, numa estrutura mais macro, continuamos a fazer baixos mais altos, numa estrutura mais de curto prazo, não. Portanto, era importante aguentarmos isso, porque vamos ver que estas linhas aqui, amarelas, nós começamos a perder esta zona, se perdemos isto, isto é efetivamente mau, perdemos 10 cêntimos, para Cardano, ah, para Cardano, para Polkadot. Portanto, o excelente projeto prometeu muito, mas, é, o mercado lixou isto tudo. Agora, nós podemos ter, até porque nós estamos, espera aí, estou vendo os 3 dias, que eu ia ver isto na semanal, mas vai dar ao mesmo. Neste momento, temos aqui a ver pressão de compra, em reação aqui, portanto, não escolhou minimamente uma subida, já temos o Stockacide há muito tempo, em valores negativos, aliás, todo o mercado está, está a pedir um bounce, poderá ser em Fevereiro, não sei, mas nas próximas semanas, eu acho que sim, acho que vamos ter um bounce, não faz sentido, na minha opinião, continuamos a cair a pique, mas, não me admiraria nada, ver um bounce também, mas, é que eu digo, a tendência é descida, e podemos simplesmente, estar a fazer este movimento, vai aqui, toca na resistência anterior, e pum, outra vez cá para baixo, e continuamos, a cair, ok? ficarei mais otimista, se vir, a polka dot, quebrar, esta linha, aqui a azul, que é uma linha de resistência, neste momento, ou até, a retração aqui, de Fibonacci, como vocês estão a ver aqui, também vai ser, isto pode ser um possível target, até porque temos aqui, uma vela de imbalance, em que ela pode, perfeitamente, vir aqui reagir, e depois, continuar, a cair, ok? Matic, Matic, é um excelente projeto, mas está, está no limite agora, também, poderá estar a começar, a perder estrutura, porque reparem, este Rising Wedge, que aqui tínhamos, com, havia aqui, uma divergência, havia aqui, uma divergência negativa, pelo menos, na semanal, ok? estão a ver aqui, assim a azul, esta linha aqui, assim a branca, portanto, tínhamos aqui, uma divergência negativa, aquilo que nós, nós estamos neste momento, a fazer, uma Dolce Candle, portanto, uma vela de pausa, ou inversão, mas estamos no suporte, estamos, estamos no suporte, aqui, de 15 Novembro, e 22 Novembro, aqui do corpo, desta vela, portanto, é muito importante, não perdermos, esta estrutura, aqui assim, para 1,59, se fechar, abaixo, para mim, a probabilidade de queda, vai aumentar, e depois, teremos como targets, provavelmente, aqui em primeiro lugar, a zona aqui de 1,42, depois temos aqui, 1,33, até que depois, aqui a zona de 1,13, e mais tardar, assim, a zona de 76, ou seja, a tendência, é claramente descida, mas vamos ver, se ela não perde, esse movimento, até também pode estar a fazer, eu estou a ver, redando os valores, em todo lado, ok, até pode estar a fazer isto, zona importante, para conquistar, é aqui, a zona aqui, de 1,93, 3, mas para já, muita atenção a este valor, vamos ver, se ela não se espeta, aí ao comprido, e não perde, essa estrutura, eu acredito, mais uma vez, se eu sou um homem de fé, eu acredito, nós vamos ter um bounce, agora, Ethereum, Ethereum, hoje peguei aqui, num fork, já fiz várias análises, Ethereum também, tal como BTC, temos esta estrutura, aqui toda, que é uma estrutura, muito importante, aqui de fundo, da zona aqui, de 1,900, a 2,300 dólares, estamos a reagir aqui, nesta linha aqui, deste fork também, a linha seguinte, está neste momento, no dia de hoje, a 1,600, mas obviamente, com o tempo, ela pode subir, e pode vir aqui, e casar exatamente, com esta resistência aqui, horizontal, portanto, era bom, não perdermos esta linha aqui, deste fork, que foi anteriormente resistência aqui, e aqui, e aqui, e aqui, ok, era muito importante, se perdermos, depois podemos começar a atacar, esta linha aqui, a azul, com valores, mais abaixo, portanto, dojo e candle, neste momento de informação, ainda estamos, hoje é na quinta-feira, ainda faltam alguns dias, para acabar, a semana, vamos ver o que é, que esta vela, nos diz semanal, também, para ver se nós temos mais, mais motivos, para estar otimistas, muito importante, depois a conquistar, claramente, aqui assim, como vocês estão a ver, a zona aqui, de 3,000 dólares, a 3,100, era muito importante, voltarmos cá para cima, mas, para já, é guardar, e esperar, por melhores dias, pessoal, não vamos entrar em depressão, está bem? Ok? Sim? Pronto, vamos continuar aqui, firmes e irdes, juntos, unidos, está bem? Então vá, vemos no próximo episódio, beijinhos e abraços.